Esta foto foi enviada pelo ouvinte da Rádio Serenauta, Rafa Tirloni. Ele pediu ajuda à emissora para identificar um animal que, não fosse pelo tamanho, poderia ser confundido com um filhote de onça. Ele foi encontrado morto na comunidade de São Roque do Chupim, na verdade, segundo o biólogo Clevis Rubo, do curso de medicina da Unimater, consultor na TV Sudoeste, trata-se de um gato maracajá, um pequeno felino nativo de nossas matas. Não se trata de um animal raro, mas por conta de seus hábitos noturnos e por ser arisco, dificilmente avistado pelas pessoas. Sua presença no meio ambiente é muito importante para o equilíbrio ambiental. Ele se alimenta de pequenos herbívoros. A causa mortes provavelmente foi natural. A causa mortes provavelmente é muito importante para o equilíbrio ambiental. A causa mortes provavelmente é muito importante para o equilíbrio ambiental. A causa mortes provavelmente é muito importante para o equilíbrio ambiental.